Música Muito além de promover a reabilitação motora dos pacientes, o fisioterapeuta tem a função de oferecer qualidade de vida. E é sobre essa importante área da saúde que o carreira.com fala agora. Música Eu estou aqui na clínica de fisioterapia do Selma do Renascença para conversar com a professora Carla Castro, que é coordenadora do curso de fisioterapia. Olá professora, muito obrigada por receber o carreira.com aqui no seu local de trabalho. Obrigada Liliane, nós que agradecemos da universidade, já que é uma oportunidade de nós podermos mostrar para a comunidade a forma com que a gente atua e prepara os nossos futuros profissionais. Com certeza. E professora, conta para a gente, afinal de contas, o que faz um fisioterapeuta? Bom, o campo de atuação da fisioterapia hoje ele é baixíssimo. Ele saiu do terreno apenas da reabilitação e ele entrou na atenção básica. Hoje o fisioterapeuta ele trabalha com algo que a gente prima muito, que se chama fisioterapia baseada em evidências, onde ela dá um enfoque maior às pesquisas. Nós trabalhamos no sentido de atender a comunidade através dos projetos de extensão que nós temos na universidade. Mas o fisioterapeuta, como profissional, ele atua na reabilitação física, visando a autonomia funcional do indivíduo, fazendo com que esse possa voltar às atividades e à autonomia, e principalmente para que ele possa retomar a identidade perdida, às vezes por qualquer tipo de lesão. Bom, eu escolhi fazer fisioterapia porque é um curso, uma profissão que eu vou ajudar as pessoas, certo? Vou conhecer mais sobre o corpo humano e ajudá-los a tratar o paciente, e inserir ele como uma nova função na sociedade, reabilitando não só sua estrutura física, como para suas atividades de vida diária. Então assim, você falou que tem uma ampla área de atuação, então no Maranhão é um mercado promissor. Em todo o mundo, onde existir indivíduo, onde existir movimento, a fisioterapia sempre vai ser um mercado promissor, porque o movimento é inerente do ser humano. Nem bem nós... O que define um ser humano vivo de um ser humano morto? É, mexeu, tá vivo, né? Ah, mexeu, tá vivo. Então, o movimento, ele é a base de tudo, é através dele que a gente se locomove, que a gente se define, que você vai atrás dos seus objetivos. Então hoje, a fisioterapia, ela trata desde a microfisioterapia, que tá lá dentro da célula, da energia da célula, até a macro, que nós conhecemos com a massoterapia. E ele também tem a oportunidade de escolher se ele vai ser um profissional autônomo, ou se vai ser funcionário, porque a fisioterapia também promove isso, essa autonomia. E é por isso que aqui dentro do curso de fisioterapia da Universidade Selma, nós começamos a trabalhar essa identidade profissional, essa autonomia profissional desde os primeiros períodos. Então, o aluno bem entra, depois que ele passa o primeiro semestre conhecendo a vastidão da universidade, que é imensa, né? Ele já, nós já começamos a sentir, a conhecer um pouco do perfil desse aluno e já direcioná-lo para um campo de trabalho promissor, que seja característica dele. Bom, o mercado da fisioterapia, ele está em constante expansão, certo? Então, eu não tive dificuldades para encontrar emprego e percebo que os alunos que estão se formando agora, eles estão tendo cada vez mais oportunidades de estar inseridos no mercado de trabalho, devido à grande expansão que a fisioterapia vem tendo. E isso é cada vez mais notável e recomendo a todos. A fisioterapia é muito mais do que pegar um joelho, você tratar, tem muito mais coisa envolvida. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.